Oi, é aqui. Tá bom? Vou passar a roupa... Este tem o M no final. A pessoa... E aí? Tem um M? Aí tinha uma pergunta kk do B mano. Aô, aô, aô. Sabe o que é o que é. Foi combinado. Vamos que só, que só que. Vou só que a de novo. Eu vou de pé, eu não quero, ai. É só que eu quero... Eu não quero. Sou só que eu quero. Sou sério, só que eu quero. O que é que você quer, macho? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Aí! Culta aí! Culta aí! Sluta aí! Só pra dizer, saca é público Justiça. Lagariamente, Select, Talk, Perfeito! Olha... Daqui, vai, vai! Foi só isso! Assim é a promo de Trevivan! Quem não ganha nada... Hi! Li! Falo! Quero! Não deixa o rapido chegar, óh É, 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 é Tá sobremesa, o rodo é aqui, pra ir Fala aí, óh Tá sobremesa, o rodo é aqui, tá fazendo Ele vem ver é o rodo é o pro rodo Echidara, óh O rodo é o pro rodo é o pro rodo É, é! É, nosso Aí a putalha se sai no... E que vai aí, óh É, assalto E a putalha se sai no... É, vai que eu comprasou Pra quê? Eis no Santos O que é o meu jeito? O que é o meu jeito? O que é o seu jeito? Quem, seu negócio é my problem.